Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga amém. Eu estou procurando. Diz assim, ó. A mão do Senhor estava sobre mim e por seu Espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi, ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos. Farei o Espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porém tem andões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porém o Espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve o barulho, um som de chocalho e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse, profetize ao Espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o Senhor, venha, glória a Deus. Assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos ao Espírito e sopra dentro desses mortos que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida e o Espírito entrou neles e eles receberam vida e se puseram em pé e era um exército enorme. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, fala conosco pela Tua Palavra, Pai. Vê de encontro aquilo que nós precisamos ouvir. E todo o sofisma que se levanta contra o conhecimento da verdade e caia por terra. E, Senhor Deus, que todo o pensamento seja elevado cativo à obediência de Cristo, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o vosso assento. O povo de Israel foi uma nação unida até o tempo do rei Salomão, aonde eles alcançaram o auge. Salomão, pela sua sabedoria, ele conseguiu unificar todo o reino, manter tempos de paz, edificar. Ele fez um trabalho extraordinário, porque Deus o deu muita sabedoria. Porém, após o reinado de Salomão, o seu filho, que já não era tão sábio quanto Salomão, ele fez um discurso. E, nesse discurso, ele conseguiu dividir a nação de Israel. Se dividiu em duas partes, o reino ao norte, que ficou com dez tribos, e o reino ao sul, com duas tribos, Judá e Benjamim. O reino ao norte, pouco tempo depois, eles se desviaram de Deus. E se voltaram para a idolatria, para o pecado. E, com isso, o juízo de Deus veio sobre a nação, e eles foram escravizados, levados cativos pela Assíria. O reino de Judá, ele demorou um pouquinho mais. Mas, porém, com o passar dos reis, eles foram se esquecendo da palavra de Deus, e se desviaram da vontade de Deus. E, com isso, veio os babilônicos, e eles levaram cativo à nação de Judá. Então, Israel foi espalhado pelo mundo todo. E Ezequiel, ele nasceu e profetizou nesse tempo. Um tempo aonde o povo de Israel, eles estavam vivendo uma vida escravizada. Então, Ezequiel se levantou como a voz de Deus para esse tempo, um tempo muito difícil. E ele teve algumas visões, algumas visões que ele teve, ele teve visões aonde ele estava perto dos cativos, ele teve visão aonde ele profetizou para montanhas, para planícies, ele teve uma série de visões. E ele teve a visão do vale de ossos secos. A Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito até um lugar aberto. Era um cemitério a céu aberto. Nesse cemitério tinha muitos ossos, porque, nos tempos antigos, quando eles batalhavam, e morria muita gente, muitas vezes essas pessoas não eram enterradas. Essas pessoas eram deixadas a céu aberto, os animais se alimentavam delas, e ficava um vale de ossos. E o profeta Ezequiel foi levado até esse vale de ossos secos. Era um lugar triste, era um lugar desolador, era terrível. E quando ele olhou aquela cena, Deus perguntou para ele. Esses ossos podem reviver? Aos olhos humanos, é impossível. Mas Deus disse para ele, profetiza sobre esse vale de ossos secos. Profetiza. Que criem tendões, que criem carne, que criem pele, eu porei o meu espírito sobre eles. E, meus irmãos, ele profetizou sobre aquele vale de ossos secos. E, de repente, ele ouviu um barulho como de chocalho, que eram os ossos tornando ao seu corpo original. E, de repente, começou a criar tendões, nervos, carne, pele. E tinha um exército. Mas, porém, estavam mortos. Aí, meus irmãos, Deus disse para Ezequiel, profetiza o espírito. Profetiza sobre o espírito. E, meus irmãos, quando ele profetizou, o que aconteceu? A Bíblia diz, meus irmãos, que veio quatro ventos, o espírito soprou dentro desses mortos e eles reviveram. Meu irmão, porque a carne, por si só, ela não muda nada. O que faz a diferença é o espírito. O espírito é o que faz a diferença. A Bíblia diz que a letra mata, mas o espírito vivifica. A obra de Deus, ela é feita não na força humana. Não, meus irmãos, apenas no que é natural. A obra de Deus, ela é feita no sobrenatural. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Nós vivemos num tempo de um vale de ossos secos. O tempo que nós vivemos é o tempo de muitos ossos secos. Meus irmãos, nos dias de hoje, tem tantos evangélicos não praticantes, como nunca teve antes. Tantas pessoas que já serviram a Deus e que hoje estão afastadas de Deus. Tantas pessoas que já fizeram a obra de Deus, que já lutaram por Deus, mas hoje elas são apenas ossos secos. Elas estão, meus irmãos, elas estão, meus irmãos, não valem. Elas não têm vida. Muitas pessoas não têm mais vida espiritual. Por quê? Porque o pecado, ele rouba a nossa comunhão com Deus. O pecado, ele faz com que nós nos tornemos escravos. E a Bíblia diz, os judeus, eles disseram para Jesus, nós nunca fomos escravos. E Jesus, ele falou, quem comete o pecado é escravo do pecado. Ah, nós, nós somos filhos de Abraão, nós não somos escravos. Mas Jesus disse para eles que eles precisavam de libertação. Porque se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia! Então, nós estamos vivendo um tempo aonde o mundo está, é um vale de ossos secos. Está morto espiritualmente. Já não, as pessoas, elas já não têm prazer de estar com Deus. De viver para Deus. E Deus nos chamou para nós sermos a boca dele nesse tempo, meus irmãos. Deus chamou para nós fazermos a diferença nesse tempo. Quem crê diga a glória a Deus. Deus nos chamou, meus irmãos, para nós sermos como Ezequiel, dirigido pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo de Deus, ele quer nos levar, meus irmãos, aos cativos. Ele quer nos levar aos oprimidos. Eu me lembro, quando eu era adolescente ainda, eu tinha lá os meus 13 anos, que quando eu tive um encontro com Deus, e o Nemoel, ele começou a cantar um hino, que era, leva-me aos cativos, leva-me aos oprimidos. Ô, meu irmão, quando eu ouvia esse hino, meu coração se alegrava. Eu dizia para Deus, Senhor, me leva aos cativos, me leva aos oprimidos. Eu quero anunciar o Teu Evangelho. Meus irmãos, muitas vezes a gente perde a essência. Por quê? Porque, muitas vezes, quando a gente canta isso, a gente já não tem aquela vontade de ir mesmo. A verdade é essa. Leva-me aos cativos. Meus irmãos, não é fácil. Você lidar com pessoas difíceis, não é fácil. É ou não é verdade? Sim ou não? Sim ou não? Então, eu convido você a passear um dia, ali no centro de Florianópolis. Um dia, assim, de um final de semana. E você ir no mercado. E você vem com as suas sacolinhas de compra. E a cada 10 metros, uma pessoa te pedir alguma coisa. Sabe, meus irmãos? É essa a realidade que nós estamos vivendo. A Keila já diz assim, olha pra mim. Ela disse assim, olha pra mim. Quanto for no mercado, você traz as coisas. Não fica dando no caminho. Por quê? Porque senão nós não vamos ter. Não é? Meu irmão, por quê? Porque olha o tanto de pessoas que estão cativas. O tanto de pessoas que estão oprimidas. Que estão oprimidas pelas drogas. Que estão oprimidas pelos vícios. Que estão oprimidas pelo alcoolismo. Que abandonaram a sua família. Que abandonaram a si mesmo. Muitas pessoas a si mesmo se abandonaram. Já não acreditam mais em si. Já não acreditam que podem viver uma vida diferente. Já não acreditam que podem ser transformadas e libertadas por Deus. E Deus quer que nós olhem, meus irmãos, para o vale de ossos secos e profetize vida. Aleluia. Por quê? Porque o meu Deus ainda cura, liberta, transforma. Ele tira o homem da rua. Ele tira o homem, meus irmãos, do pecado. E ele faz assentar-se entre os príncipes da sua casa. Aleluia. Deus ainda transforma. Deus não mudou. E nós precisamos entender que a palavra de Deus, na nossa boca, ela tem poder. Quando ela é dirigida pelo Espírito Santo, ela tem poder. Quando eu fazia um estudo bíblico, Grupo de Crescimento e Criciúma, eu fiz na casa do Novo Convertido. E, meus irmãos, a imagem que eles tinham do crente não era muito boa, não. Porque tinha uma irmã que ela ficava na janela e quando eles passavam diziam, vocês vão para o inferno. Olha só, meu irmão. Não era uma pregação de amor. Jesus te ama ou qualquer coisa. Eu disse, não, quando eles passavam assim, vocês vão tudo é para o inferno. Vocês estão no caminho errado. Aí eles não gostavam de crente. Por algum acaso foram na igreja, aceitaram Jesus. E aí eu fui fazer o estudo bíblico. Aí eles diziam assim, não, mas você fala diferente. Porque o nome do estudo era Conhecendo o Amor de Deus. Eu falava, não, Jesus já levou sobre si os nossos pecados. Jesus já te perdoou. Você não precisa viver uma vida de culpa. O inferno era o teu destino, mas Jesus, ele morreu para você e para o céu. E, meu irmão, eles gostavam da palavra. Por quê, meu irmão? Porque a palavra de Deus dirigida pelo Espírito Santo é diferente da palavra do homem. Do legalismo, da pessoa querer forçar. Nós não precisamos forçar. Deixa o Espírito Santo de Deus te usar. Aleluia! Deixa ele falar a palavra. Deixa ele falar a palavra pela tua boca. Abre a tua boca, a Bíblia diz, e eu te enxerei. Aleluia! Fale a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus tem poder. E, meus irmãos, muitas vezes, nós não temos noção do poder das palavras. Porque a Bíblia diz assim, ó. A morte e a vida estão na língua, na boca. A Bíblia fala isso. A Bíblia diz que a língua é um pequeno membro. Mas é capaz de incendiar uma floresta. A língua, meus irmãos, a palavra, a palavra tem poder. E, muitas vezes, nós, como cristãos, nós não entendemos o poder das nossas palavras. Porque nós, em vez de estar profetizando vida, nós estamos profetizando o quê? Morte. Meus irmãos, Deus nos chamou para nós profetizarmos vida. Quem crê, diga a glória a Deus. Eu li há um tempo atrás. E eu até, assim, tem coisas que você lê, assim, que te chocam. Essa é a verdade. Eu li há um tempo atrás a história de uma senhora que, um dia, ela foi jovem. Ela tinha 15 anos. E ela era judia. E teve a Segunda Guerra Mundial. E levaram seus pais. E levaram ela e o irmão dela para o campo de concentração, em Auschwitz. E aí, meus irmãos, no caminho que ela estava indo, ela estava separada dos pais. E no trem, estava ela e o irmão dela. E, quando eles estavam quase chegando, ela olhou para o pé do irmão dela. E ela viu que ele estava sem sapato. E ela pegou e disse assim. O irmão dela tinha 8 anos. Seu estúpido, por que você está sem sapato? E aí, meus irmãos, diz que o trem chegou. Já foram separando ali as pessoas. E levaram embora. E ela disse que nunca mais viu o irmão dela. E aí, meus irmãos, o que ficou na cabeça dela? As últimas palavras que ela falou para o irmão dela. Ela falou assim. Seu estúpido, você está sem sapato. E ela disse que se pudesse voltar no tempo, aquelas não teriam sido as últimas palavras, meus irmãos. Por que, meu irmão? Porque ela não queria ter falado isso. Ela falou. Ela estava nervosa. Ela estava em um ambiente de estresse. Mas aquilo foi as últimas palavras. E, quando ela sobreviveu, nenhuma pessoa da sua família sobreviveu. Ela foi a única. Quando ela saiu, ela disse assim. Eu vou viver uma vida que eu vou falar palavras para as pessoas como se fosse a última vez que eu fosse ver elas. Meus irmãos, uma senhora de idade. Já estava falando isso. Que, a partir daquele momento, ela decidiu viver uma vida aonde as palavras dela fossem palavras de vida, meu irmão. Por quê? Porque você nunca sabe qual vai ser a última palavra que você vai falar para uma pessoa. E talvez, meu irmão, não seja a palavra que você gostaria de ter falado. Meu irmão, não deixe o diabo usar a tua boca. Deixe o Espírito Santo de Deus usar a tua boca. Aleluia. Aleluia. Comece a falar palavras de vida. Comece, meus irmãos, a falar palavras para as pessoas que vão edificar. Que vão consolar. Que vão trazer benefícios. Comece a profetizar. Comece a profetizar, meu irmão. Comece a profetizar. Talvez você olhe para o teu casamento e você ache que é um vale de ossos secos. Talvez você olhe para a tua família e você ache que é um vale de ossos secos. Talvez você olhe para o teu emprego e você ache que é um vale de ossos secos. Talvez você olhe para as pessoas e você ache que é um vale de ossos secos. É aí que o Espírito Santo de Deus quer trabalhar. Ele quer usar a tua boca para você profetizar a vida. Aleluia. Deixa Deus usar a tua boca, meu irmão. Nós temos que mudar a nossa linguagem. Nós temos que falar a linguagem da fé. Nós temos que falar palavras de fé. Tire do teu vocabulário. Não dá. Não posso. Não consigo. Não vou chegar a lugar nenhum. Eu não sirvo para nada. Tire, meus irmãos, do teu vocabulário. Essa pessoa não presta, não dá, não vai. Meu irmão, comece a mudar a forma. Por quê? Porque o poder da morte e da vida está na tua boca. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Comece a ver pela fé. Comece a ver pela fé. Porque o profeta Ezequiel, ele teve uma visão de Deus. Ele teve uma visão. Ele viu um vale desolado, mas Deus viu um exército. Ele viu uma situação aonde, meus irmãos, não tinha mais jeito. Mas Deus viu a solução. Deus viu a restauração. Deus viu o milagre. Deus vê o milagre, meu irmão. Comece a ver como Deus vê. Comece a ver como Deus vê. E você sabe que a última mensagem do missionário Manaldo de Mello que tem gravado. Sabe qual que é o título? Da última mensagem que ele gravou, que tem gravado dele antes dele morrer. O título da mensagem é o Vale de Ossos Secos. Eu assisti a essa mensagem há muito tempo atrás. E meus irmãos, foi uma mensagem aonde ele ganhou mil almas para Jesus. Mil pessoas aceitaram Jesus. E foi uma mensagem tremenda. E ele falava justamente da pessoa ter a visão de Deus, meu irmão. Ela ter a visão de Deus em relação às situações. Ela ter a visão do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque muitas vezes a gente olha para nós e nós nos vemos pequenos, fracos. Não vamos chegar a lugar nenhum. Deus olha para você e vê em você, meus irmãos, uma pessoa que é importante no reino de Deus. Que vai fazer coisas extraordinárias para Deus. Deus vê o propósito que ele tem na tua vida. Você olha para as situações e você não vê a solução. Deus olha, meus irmãos, para as situações e ele vê o milagre dele. Ele vê a transformação. Ele vê a cura. Meu irmão, Deus vê o que você muitas vezes não está vendo. E Deus, ele pede para você falar o quê? Liberar a palavra. Porque a palavra tem o poder de criar. A Bíblia diz que Deus, ele criou as coisas pelo poder da sua palavra. E Deus disse, haja luz e houve o quê? Luz. Deus, meus irmãos, falou. E as coisas aconteceram. Por quê? Porque ele criou pelo poder da palavra. A palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus tem poder. Eu sempre falo, e já contei, daquele pastor que ele estava pregando, meus irmãos, e o camarada disse, não concordo com nada do que você falou. E aí, meus irmãos, ele disse assim, está ordenado aos homens morrer uma só vez, e depois disso virou juízo. E o cara disse, mas está tudo errado. E ele falou, está ordenado aos homens morrer uma só vez, e depois disso virou juízo. Eu não acredito que existe vida após a morte. Está ordenado aos homens morrer uma só vez, e depois disso virou juízo. Meu irmão, ele foi retrucando, e o pastor só falando esse versículo da palavra de Deus. Aí o camarada, meus irmãos, foi para casa, sonhou, meus irmãos, com o juízo, sonhou com o inferno, voltou no outro dia crente. Meu irmão, voltou transformado. Aí ele acreditava na palavra de Deus. Por quê? Porque, meu irmão, a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus, ela é poderosa. Ela é uma espada de dois gumes, capaz de dividir a alma do Espírito, juntas e medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos, as intenções do coração. Meu irmão, nada pode contra a verdade da palavra de Deus, a não ser a própria palavra. Agora, meu irmão, nada pode, a não ser a própria verdade da palavra de Deus. Deus tem poder para mudar. Deus tem poder para transformar. Deus tem poder para libertar. Deus tem poder para curar. Deus é o mesmo ontem, hoje, e Ele será eternamente. Quem crê, diga glória a Deus. Deus tem poder, meu irmão. Deus tem poder de mudar a tua vida espiritual. Deus tem poder de mudar o teu casamento. Deus tem poder de mudar os teus sentimentos. Deus tem poder de mudar a tua vida financeira. Deus tem o poder, meu irmão, de mudar. Mas Ele pede uma coisa para nós. O que Ele pede? Profetiza, filho do homem. Profetiza a minha palavra. Profetiza a minha palavra. Profetiza sobre esse vale de ossos secos. E esses vales de ossos secos criarão vida. Porque quando você profetizar, meu irmão, a palavra de Deus vai estar sobre a tua boca. E o Espírito Santo de Deus vai soprar. Ele vai soprar vida. Ele vai soprar vida. O Espírito Santo de Deus vai soprar vida sobre a tua vida. Aleluia. Profetiza, filho do homem. Se coloque de pé. Feche os teus olhos. E eu quero que você fale com Deus. Meu irmão, comece a falar a palavra de Deus. Comece a liberar essa palavra. Comece a liberar. Talvez você tenha profetizado a morte. Meu irmão, talvez você tenha falado palavras negativas. Talvez você tenha falado palavras, meus irmãos, que não tem sido a palavra de Deus. Mas Deus quer que hoje você libere a palavra. Deus quer que você libere a palavra. A palavra, meu irmão. Comece a liberar a palavra. Oh, pelas chagas de Cristo nós fomos curados. Ri balaba chai, ri balabanai. O Senhor é que me sustenta. 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 Obrigado.